Olá, primeira série, tudo bem? Vamos hoje para a nossa aula de física, tá? E vamos resolver nossos exercícios do caderno de atividades, que nós já terminamos a nossa primeira unidade, né? Falta, na verdade, só nós resolvermos a hora de estudo da apostila, mas primeiro a gente vai fazer os exercícios do caderno de atividades, que faltam lá sobre teoremas do trabalho da energia e energia mecânica, aí depois a gente finaliza essa parte do caderno de atividades, da apostila, da hora de estudo, tá? Então, vamos lá, quero que todo mundo pegue o caderno de atividades na página 7, tá? Para nós fazermos os exercícios lá dos teoremas que relacionam trabalho e energia, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Página 7, exercício número 15. É o primeiro que é onde nós paramos. Então, o nosso primeiro exercício lá, a gente diz assim, que uma mola de constante elástica K 800 N por metro sofre uma deformação de 5 cm por uma força externa. Então, qual que é o trabalho dessa força externa? Então, aqui, o trabalho da força elástica, ele é obtido fazendo Kx ao quadrado sobre 2 inicial menos Kx ao quadrado sobre 2 final. Então, aqui, no início, a mola não tinha deformação, né? A mola só tinha deformação no final. Então, nós vamos calcular aqui, ó. O K da nossa mola é 800, a deformação é de 5 cm ao quadrado, né? Porque a fórmula é o quadrado. E o sobre 2 aqui, porque na fórmula vai ser divididos por 2. Então, quando eu resolvo aqui, gente, 0,05 ao quadrado, eu fico com 0,0025, tá? Daí, vezes 800 vai dar 2. E 2 divididos por 2, 1 joule. Então, o trabalho da força elástica, da força externa, no caso, é 1 joule, tá? Vamos lá para o nosso próximo exercício 16. O exercício 16 diz que uma força variável é aplicada numa mola, e a deforma da posição 4 cm até a posição 8, sendo a constante elástica igual a 400 Nm, qual é o módulo do trabalho da força externa. Então, vamos lá. Ah, aqui ficou negativo, né, gente? Porque é trabalho resistente da força elástica, lembra? Então, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Kx inicial ao quadrado sobre 2, menos Kx ao quadrado sobre 2, que é o final, né, no caso, né? Então, o nosso K do exercício vale 400. O nosso x inicial é de 8 cm, né, 4 cm, desculpa, ao quadrado sobre 2. E aqui, o K é 400 e o x final é 8 cm. Então, resolvendo aqui, nós vamos obter aqui, ó, 0,04 ao quadrado é 0,0016, vezes 400 vai dar 0,64, divididos por 2, 0,32. Aí, aqui, 0,08 ao quadrado, 0,0064, vezes 400, vai dar 2,56, divididos por 2, 1,28. E daí, subtraindo os valores aqui, ó, eu obtenho que o trabalho da força elástica é 0,96 de áudio. E finalizamos, assim, o nosso exercício 16. Agora, vamos lá para o 17. O exercício 17, gente, diz que no momento que o automóvel de massa 2.000 kg está trafegando a 90 km por hora, o motorista aciona os freios e reduz a velocidade para 54 km por hora. Quero saber o trabalho da força de atrito, considerando que não existem outras forças, tá? Então, o trabalho da força de atrito é o trabalho da força resultante, que é a variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Lembrem lá, ó, que as potenciais é inicial menos final, tá? E a cinética é final menos inicial. Então, aqui, ó, a massa do nosso automóvel é 2.000 kg. A velocidade final, gente, é 54 km por hora, mas eu não posso usar km por hora, lembram lá? Divido por 3,6 e 54, dá 15. E aqui é a mesma coisa, ó, a massa é 2.000. A velocidade inicial era 90 km por hora, então também não posso usar 90, né? Divido por 3,6 lá, que dá 25. E divididos por 2. Daí, aqui, fazer 15 ao quadrado, que é 225, aí vezes 2.000 e divididos por 2, né? E daí, outro valor também, né? 25 ao quadrado, que é 625, vezes 2.000 e divididos por 2. Aí, diminuindo aqui, gente, 625.000 menos 225.000, eu obtenho menos 400.000. Já, ó, tá? Negativo por quê? Porque a velocidade diminuiu, eu estou freando, então é trabalho da força resistente. Tá? Então, aí temos o nosso exercício 16. Agora, o exercício 18. Eles nos dão um gráfico que representa uma força aplicada num objeto de 4 kg, que na posição 2 metros tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Quero saber a velocidade final dele quando ele atinge a posição 10 metros, tá? Então, agora, gente, ó, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. E eu quero, se eu tenho velocidade inicial, eu quero saber a velocidade final. Mas como que eu vou descobrir o trabalho? Eu não posso ter duas incógnitas na mesma fórmula, tá? Como que eu faço para descobrir o trabalho quando eu tenho o gráfico? Lembram? Trabalho é igual à área do gráfico. Então, primeiro, gente, eu vou calcular aqui, ó. Trabalho é numericamente igual à área do gráfico. O nosso gráfico lá é um trapézio, tá? Então, a área do trapézio, gente, é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A base maior é 100 e a base menor é... 50. Então, eu vou ficar aqui com 100 mais 50 vezes a altura do nosso gráfico, que é o 8, que é do 2 até o 10, né? Divididos por 2. Então, aqui, ó, 150... 8 divididos por 2 é 4, né? Então, 150 vezes 4 é 600, tá? O meu trabalho vai ser 600. E daí, agora, eu vou substituir aqui na fórmula, ó. Então, o meu trabalho é 600. A massa lá, eles dizem que é um objeto de 4 quilogramas. A velocidade final, eu quero saber. E a velocidade inicial dele é 10. Então, resolvendo aqui, ó, eu fico com 600 igual a 2V ao quadrado, né? Porque 4 dividido por 2 é 2. Aqui, 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 4, 400. 400 dividido por 2, 200. Tá? Então... Esse menos 200, gente, vai passar pra lá somando, tá? Passa pra lá somando, vou ficar com 800 igual a 2V ao quadrado. O 2 passa pra lá dividindo. Então, vai ficar 400 igual a V ao quadrado. Pra tirar o quadrado, faço a raiz, tá? Raiz de 400 é 20. Então, significa que a velocidade final é de 20 metros por segundo, tá? E assim, finalizamos nosso exercício 18 da página 7. Agora, vamos lá pra nossa página 8 da continuidade. Ainda temos o exercício 19 e o 20 pra finalizar na aula de hoje. Então, vamos lá pro nosso exercício 19. O exercício 19, a gente diz que o Teorema da Energia Cinética diz que o trabalho total efetuado sobre uma partícula é igual à variação da energia cinética, né? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, uma partícula tem 200 gramas, velocidade 2,5 metros por segundo e depois de passar um certo tempo, ela tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Quero saber o trabalho total realizado, tá? Então, eles já falaram lá, né, gente? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Era só vocês lembrarem que a fórmula da energia cinética é MV ao quadrado sobre 2. Aí, ó, a massa de 200 gramas são 0,2 quilos. A velocidade final é 5. E a velocidade inicial era 2,5. Então, aqui, ó, vou ficar com 5 ao quadrado, 25. Ai, desculpa, gente, é 2.000 gramas. 2.000 gramas são 2 quilos, ó. Não é 0,2 aqui, tá? Me perdoem lá, me confundi. Então, 25 vezes 2, 50, divididos por 2, 25. E aqui, 2,5 ao quadrado é 6,25 vezes 2, divididos por 2, dá 6,25. Então, o nosso trabalho total vai ser de 18,75 joules. E, nesse caso, o trabalho é positivo porque a velocidade aumentou, né? Ela foi de 2,5 para 5, então, a velocidade aumentou. O trabalho é positivo, o motor. E o nosso último exercício diz que um objeto tem uma velocidade de 20 metros por segundo e ele entra numa superfície rugosa, ou seja, tem atrito, tá? Ele percorre uma distância de 25 metros até parar, então a velocidade final dele é 0. Quero saber o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície. Tá? Então, vamos ver o que nós podemos calcular primeiro aqui, ó. Eu sei que trabalha força vezes distância, lembra da nossa primeira fórmula? Então, aqui, gente, essa força que está agindo aqui é a força de atrito, tá? E força de atrito, vocês lembram qual que é a fórmula da força de atrito? Força de atrito é mi vezes m. Então, aqui, ó, no lugar da força de atrito, eu vou colocar mi vezes m. E repito o delta S aqui, tá? Agora, ó, não posso... Eu tenho delta S, que eu sei que o objeto se deslocou por 25 metros, né? Mas aqui eu não tenho... Não tenho ainda o valor do trabalho nem da normal. Então, eu não posso resolver o exercício por essa fórmula aqui. Mas eles me deram velocidades. Eles falaram que a velocidade inicial era 20 e a final é 0. Então, eu tenho a outra fórmula de trabalho aqui, né? Que é a variação da energia cinética. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso igualar as fórmulas, tá? Ó, trabalho não é igual a trabalho? Então, eu vou igualar essas duas fórmulas aqui. E a normal, gente, pra um objeto que está aqui, ó, numa superfície horizontal, a normal é igual ao peso, lembra disso? Então, no lugar da normal, eu posso pôr peso. E o peso é M vezes G, tá? Então, eu vou ficar aqui, ó. Mi vezes M vezes G vezes delta S vai ser igual a MV ao quadrado sobre 2 final menos MV inicial ao quadrado sobre 2. Agora, eu tenho M em todos os termos, ó. Posso cortar, tá? O Mi é o coeficiente de atrito que eu quero descobrir. O delta S é o deslocamento, que o exercício diz que o objeto se deslocou por 25 metros até parar, tá? A velocidade final é 0. Então, eu já posso até eliminar aqui, tá? Porque 0 sobre 2 vai dar 0 mesmo. A velocidade inicial era 20 metros por segundo. E aqui o divididos por 2. Então, aqui, gente, ó, 20 ao quadrado é 400. 400 divididos por 2, 200, tá? E esse 25 vai passar pra cá, dividindo também. 200. Não, desculpa, esqueci o 10 aqui, ó, da gravidade. 250 vai ser, então, tá? 200 divididos por 250, gente. 0,8. E aqui acabou dando negativo, né? Mas é porque a força de atrito, na verdade, aqui, ó, ela era negativa por ser um trabalho resistente, tá, gente? Então, na verdade, ó, tinha o negativo aqui porque o trabalho era resistente. Aí tinha o negativo aqui, tinha o negativo aqui, ó. Negativo com negativo vai dar valor positivo, tá? E assim nós finalizamos todos os nossos exercícios do caderno de atividades sobre teoremas, né? Que relacionam o trabalho com a energia. Copiem lá, mandem foto no grupo, tá, gente? E até a próxima aula.